Luciano está desempregado há dois anos. Casado e pai de uma menina de sete anos, foi ao Sistema Nacional de Emprego, o CINE, atrás de uma oportunidade no mercado de trabalho na área de construção civil. Saiu do local com uma entrevista marcada. Tá animado? Tô, graças a Deus. Vou ligar agora aqui, menino. E para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, uma boa notícia. O número de vagas ofertadas pelo CINE aumentou 10% nos dois primeiros meses deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Em janeiro e fevereiro deste ano, foram ofertadas mais de 178 mil vagas de emprego pelo CINE. No mesmo período de 2017, foram cerca de 161 mil vagas. São Paulo foi o estado com mais postos disponíveis em janeiro e fevereiro deste ano, com quase 45 mil. O ranking nacional segue com Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O CINE funciona através das suas agências, que o trabalhador vai até elas fisicamente, faz seu cadastro. Pode ser feito também na internet. E agora, a partir de maio do ano passado, foi lançado o aplicativo CINE Fácil, onde facilitou muito a vida do trabalhador brasileiro, porque nele você baixa pelo próprio aplicativo, no sistema Android ou iOS, onde você vai selecionar a melhor vaga e já vai deixar marcado a sua entrevista de emprego. Ele já faz a seleção e já deixa agendada a sua entrevista.